Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos hoje terça-feira dia quinze de junho de dois mil e vinte e um a partir de agora o Nilson Araújo aqui ó levando as informações do Brasil do mundo as informações da nossa região metropolitana de Campinas através aqui do Jornal da TV SB Notícias e você mais do que nunca mais do que ninguém pode participar aqui junto com a gente através do nosso WhatsApp que é o nove nove sete oito dois quarenta e quatro vinte e seis para interagir aqui junto conosco tá gente faz o nosso é jornal acontecer envia vídeos imagens fotos aqui para o nosso canal né pra você é interagir aqui com a nossa produção com o nosso jornalismo e você vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias clique aí no gostei e ative o sininho é isso mesmo compartilhe aqui o nosso programa de hoje compartilhe 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 minha gente olha um incêndio na sexta-feira assustou a todos lá no no em Paulínia né foi em Paulínia na cidade de Paulínia foi na rede de supermercados PagMenos olha só e ontem pela manhã mais um incêndio em Paulínia e também é foi o maior susto para as empresas ali ao lado e também aos moradores esse incêndio atingiu uma empresa de fertilizantes no bairro Betel em Paulínia manhã de ontem de acordo com o corpo de bombeiros o fogo foi controlado rapidamente ninguém ficou ferido a defesa civil e a companhia ambiental do estado de São Paulo foram até o local para avaliar os danos a fumaça assustou os moradores do bairro as chamas atingiram um espaço confinado e ninguém ficou ferido a empresa fica na avenida professor Benedito Montenegro olha aí é uma empresa de fertilizantes atingida é por este incêndio agora é a polícia vai investigar né se foi um incêndio criminoso ou se foi um incêndio acidental né tanto o incêndio que ocorreu na rede de supermercados na sexta-feira como também este incêndio que ocorreu ontem pela manhã nesta empresa de fertilizantes uma das principais avenidas aqui de Santa Bárbara do Oeste que fica localizada lá no bairro Parque do Lago vem sendo alvo de reclamações os moradores estão reivindicando uma melhor sinalização e aliás em aliás é redutores de velocidades olha onde passa olha aí ó mão dupla você viu o carro ali como é que passou do lado do ônibus passa transporte público passa carro de passeio moto e uma criança foi atropelada na sexta-feira avenida perigosa essa do Parque do Lago na sexta-feira essa criança e no sábado um animal foi uma uma cachorra isso né uma cachorra foi atropelada no sábado a mãe estava ali no portão atendendo a uma pessoa quando o garotinho tentou atravessar ali a rua avenida e acabou sendo atropelado por um uma pessoa que passava ali com uma bicicleta né aliás essa pessoa nem sequer prestou os primeiros socorros para essa criança ela teve traumatismo craniano e agora vai ser monitorada acompanhada aí pelos médicos ela teve ferimentos na cabeça do rosto e dos olhos a mãe ficou aterrorizada né sem sombra de dúvidas claro se fosse um filho meu a maior preocupação é um garotinho de cinco anos né agora é a avenida rute garrido rock né avenida rute garrido rock os moradores lá pedem providências olha você viu passou a moto até antes desse desse ônibus aí você viu a moto que passou olha em alta velocidade precisa de lombada aí né aí ali não só tem uma que é bem na curva na curva ali ó né onde tem aquela área de lazer que por sinal precisa terminar essa área de lazer hein foram lá colocaram é é é umas estacas né uns umas barras de ferro não colocaram iluminação na área de lazer mas esse assunto para outra reportagem mas a gente já 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 relembra aqui essa situação avenida rute garrido rock atenção secretaria de trânsito de santa bárbara do oeste providências precisa ir lá no local é é muitos buracos ali operação tapa buraco tem um buraco em cima do outro precisa também ver essa essa situação nesta avenida que é a principal principal de entrada ali do bairro parque do lago aqui em santa bárbara do oeste hoje o meio da comunicação hoje é a imprensa o rádio a tv todos nós estamos é em luto em virtude pelo motivo do falecimento de uma das vozes mais marcantes do rádio e ela sempre falava assim no seu programa que ela apresentava da uma as três da tarde pela rádio clube de americana 580 alô paixão esse era o bordão dela ontem à noite veio a notícia e lamentavelmente veio a falecer aos 40 anos apresentador e radialista érica paixão com toda alegria e entusiasmo né por onde ela passava é apresentava é eventos shows não dá para acreditar no negócio desse né não dá para acreditar são pessoas marcantes né perdemos uma grande grande profissional perdemos um grande ser humano que foi érica paixão o diretor artístico da rádio clube de americana césar polidoro lamentou a morte da companheira da colega de trabalho assim como também o grupo o liberal que solidariza pelo passamento aos amigos familiares aos fãs da érica ela tinha estreado né um programa na na tv é recentemente e é algo que vai ficar somente nas lembranças né essa moça aí ela fez história na cidade americana eu lembro quando nós é sempre fazíamos lá a cobertura da festa do pião de americana e ela ia lá naquele estilo country né ela gostava muito da música raiz sertaneja né raiz e é os amigos né assim como nós passamos aqui também no grupo brasil de comunicação na tv esp notícias o qual nós perdemos também é um dos maiores radialistas que trabalhou mais de 27 anos aqui no grupo brasil de comunicação foi o itamar rodrigues o que nós sim estamos sentindo ainda é podemos também dizer que o grupo liberal e a rádio clube de americana também está sentindo então os meus sentimentos uma perda olha aquele abraço bem apertado e aconchegante o garotinho de 13 anos né o murilo o murilo filho da érica paixão a mamãe se foi mas pode ter certeza viu pequeno murilo vai deixar boas lembranças ela foi uma 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 mulher sensacional não é porque ela foi não ela tinha esse jeito alegre não é isso ela tinha esse jeito é alto astral isso era foi muito marcante na carreira profissional da érica como também no pessoal profissional ainda nós não temos informações sobre é velório não sei se vai ter velório né mas ela estava internada já desde o início do mês né ela passou pelo é hospital valdemar tebalde americana e depois no dia 6 ela 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 retornou ela voltou ao hospital porque ela não tava se sentindo bem a saturação dela estava muito baixa e até ela 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 postou na rede social né ela comentou é aguarda aí pessoal agradeço aqui a a equipe médica em breve a paixão estará de volta é mas infelizmente são coisas da vida e quando eu falo para você que nós estamos passando um momento muito crítico desta pandemia é quando nós falamos aqui e abordamos aí os casos de aglomerações você viu só ou tem uma casa noturno uma casa de eventos e americana acho que é pela segunda ou terceira vez essa casa foi é interditada isso foi 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 interceptada aí pela fiscalização e parece que nada viu tem que meter a faca e e e e punir esses cara aí puxa vida né tem que pôr na mão no bolso tem que mexer no bolso desse desse dessas pessoas irresponsáveis que fica fazendo aglomeração em casas e eventos em barzinhos não pode fazer aglomeração pelo amor de deus ter uma essa casa noturna o que que eu quero falar com isso minha gente pelo amor de deus você só vai se dar conta do problema você essa essa juventude que fica aí nessas avenidas nessas aglomerações sem máscara e o que que as forças que os municípios estão fazendo fiscalizando o que tem que fiscalizar mesmo tem que fiscalizar se não mais vidas nós vamos perder você vê pessoas jovens de 36 39 40 anos estão indo embora e todo distanciamento é preciso distanciamento ganhar dobro se tornar para a gente tem que ficar lembrado e fazer alguma coisa que você tem que fazer e se torna a gente se torna a gente tem que ficar bem e não se torna a gente não vai perder a gente passed e você cair de학 admitir que se tornando a gente não vai perder a gente não vai achar a gente de Covid, né? Olha, a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste vai mudar o banco que os servidores públicos aqui da cidade recebem os seus ordenados, o pagamento. O contrato com o Santander venceu e foi aberta uma licitação pela Prefeitura. Apenas o Itaú, Unibanco, demonstrou interesse e venceu. A previsão é de que as partes assinem um contrato até o fim de agosto. O resultado da licitação foi no sábado, foi definido no último sábado, dia 12, e publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo. A Prefeitura deve pagar R$ 12,5 milhões para o Itaú e gerir uma folha de pagamento por pelo menos cinco anos. Antes com o Santander era de R$ 12 milhões. Então, até agosto, os servidores irão receber no Banco Santander e depois da assinatura do contrato irá para a nova agência, o novo banco, o Itaú. O Ministério Público do Estado de São Paulo pediu, na semana passada, foi na quinta-feira, sabe aquele caso lá do pastor de 28 anos, o Jonatas Guimarães, que morreu atropelado, ele estava com a família, ele teria deixado sair do lado da igreja e foi numa pastelaria ali no bairro Molon. E aí, um homem, um carro desgovernado, pegou e perdeu o controle e passou por cima do pessoal que estava ali nesta pastelaria e atingiu o pastor Jonatan. Isso foi no dia 30 de dezembro do ano passado. Foi um final de ano muito difícil, tanto para os fiéis, como também para os familiares do Jonatas. Olha aí. A informação consta nos autos do processo judicial. O órgão pede nova perícia, se possível, e quer o prontuário de atendimento do motorista para saber se ele foi medicado, o que poderia ter alterado o resultado do exame. Então, o que foi feito com o motorista? Esse rapaz que está sendo acusado pela morte do pastor Jonatan, ele sofreu um acidente, foi socorrido pelo corpo de bombeiros. Houve toda uma movimentação, uma mobilização, e ele foi socorrido e medicado. Será que essa medicação, né? Será que essa medicação teve alteração no resultado do exame? Para ver, para constar, constatar aí se ele estava, se ele teria ingerido bebida alcoólica ou não. Então, o exame de sangue saiu no mês passado, em maio, cinco meses após o ocorrido. E depois da demora, travou a investigação. Mas que essas investigações possam ser continuadas, possam continuar, e que esse caso venha a ser esclarecido, claro que não vai trazer o pastor de volta, mas nós precisamos levar público o que realmente ocasionou. Será que deu um surto ali no rapaz, no homem, desta caminhonete? Ou será que ele teria ingerido bebida alcoólica? Eis a questão. Jonathan Guimarães, de 28 anos, esse pastor que foi atropelado e morreu no dia 30 de dezembro aqui no bairro Molon. Quero agradecer a você que acompanha aqui o Nilson Araújo. É, você que acompanha, encontra aqui o Nilson Araújo nas ruas. Você que sempre fala, ô Nilson, eu acompanho você lá pela TV SM Notícias. Eu ouço você aí pela Rádio Brasil. Obrigado, viu gente? Muito obrigado pelo carinho. Cristina Arruda, um abraço. Ela fala lá do bairro Ângelo Gilbina. Bom dia pra você, Erasmo Francisco. Toda a nossa equipe, ele está desejando aqui um bom dia. Do SB Notícias, Márcia Rocha. Meus sentimentos, que Deus fortaleça toda a família da Érica. Chico Roberto, Francisco Roberto, Cleusa Santos. Quem mais? A Luceli, Luceli, falando das aglomerações, as pessoas sem noção que participam dessas aglomerações. Eu acho que esse negócio de aglomeração falta fiscalização. Falta fiscalização. Cabe à polícia, cabe à polícia ir pra cima e fiscalizar e deter esses infratores. Que, por sinal, você que faz aglomerações, você está cometendo um crime em plena pandemia. Alberto Germano, um abraço. Bom dia, Nilson, Shirley Romualdo, Fernanda Cristina, Ângela Silva, Rosana Almeida. Compartilhem aqui o nosso programa de hoje. Compartilhem o Jornal da TV SB Notícias. E aconteceu alguma coisa aí no seu bairro, envia aqui pro nosso WhatsApp, ó, 997-82-4426. Qualquer tipo de reclamação, denúncias, flagrantes, você ajuda nós a fazermos aqui o jornal e toda a programação, os noticiários aqui do SB Notícias. Valeu, minha gente. Uma ótima terça-feira pra você. Amanhã temos um encontro marcado. Mexeu com você, mexeu comigo. Até amanhã.